Oi! Oi! Uma das principais coisas que perguntam pra gente é como está sendo a adaptação dos nossos gatos, o Otto e o Ozzy. O começo não foi dos mais simples, mas como eles são companheiros, eles são irmãos e estão sempre juntinhos, eles estão passando direitinho por essa dificuldade de início. Você também conheceu como que era o nosso estúdio, a primeira casa onde ficamos. Tivemos ali alguns problemas pra tentar deixar o espaço um pouco maior pra eles. Nós instalamos algumas prateleiras, a gente ficava brincando de corre pra lá e pra cá, deixava eles saírem no quintal pra conhecer. E agora a gente está aqui nessa nova casa, bem maior. E eles estão se acostumando mais aqui nessa nova vida. É, e pra mostrar como está essa mudança de ambiente deles e o que eles estão fazendo e curtindo mais fazer, a gente gravou uns videozinhos e fez esse recorte pra poder vocês acompanharem. Vamos ver? O que é que você quer? O que é que você quer? Você não já tomou água? Você quer mais? É? Mais água? Vem cá, então. Vem. Vou ligar. Só um pouco. Vem. Vem cá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.